Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís do Instinto de Leitura e hoje eu vim responder a tag 12 livros pra ler em 2015. Eu acabei esquecendo de olhar quem foi que criou e quem foi que trazia essa tag, mas as informações vão estar ali no box de descrição, então quem quiser ver é só olhar ali embaixo. Essa já eu acho que é a quarta, terceira talvez, vez que eu respondo essa tag. E das outras vezes eu falei miseravelmente, a do ano passado eu acho que eu li 3 livros dos 12 que eu falei que eu ia ler em 2014. O que eu fiz ano passado foi um dos primeiros vídeos do canal, é um dos vídeos que tenho mais views até hoje, eu acho que foi o segundo, acho que o primeiro eu destruí esse diário. Só que aquele vídeo tá horrível, sério, eu tenho uma vergonha daquele vídeo, nem adianta vocês procurarem, porque eu já tirei, já coloquei ele em privado. Tipo, eu tinha recém criado o canal e eu queria porque eu queria gravar o máximo de vídeos que eu conseguisse, só que eu tava meio gripada no dia, eu tava num mau humor terrível e minha voz tava horrível. Teve gente que comentou, inclusive, que no vídeo eu passei a impressão de que eu não gostava de ler, de tão ruim que o vídeo tava. Mas como foi um dos vídeos que teve mais views até hoje, eu decidi gravar de novo, gravar a versão de 2015, dessa vez sem estar gripada, sem estar de mau humor. Pra mostrar pra vocês os 12 livros que eu pretendo ler esse ano, eu vou levar a sério, eu vou ler esses 12 livros dessa vez, sério. Os livros que eu separei tem a minha ordem alfabética, não é tipo o que eu mais quero ler, nem nada assim. Ano passado eu tinha decidido ler os livros que estavam há mais tempo na estante, só que como vocês podem ver, isso não deu certo. Aí dessa vez eu decidi escolher por dois critérios, os livros que estão há muito tempo na minha estante, mas que eu tenho muita vontade de ler. Então o primeiro deles é A Me Que Seu, da Emily Giffin. Eu adoro a Emily Giffin, eu só li dois livros dela até agora, que foram O Novo Da Minha Melhor Amiga e Presentes da Vida. Eu tenho esse e Questões do Coração. Questões do Coração tá há mais tempo na minha estante, mas eu tô mais afim de ler A Me Que Seu. Então eu escolhi A Me Que Seu porque vai ver o gosto desse livro, e daí me empolgo mais por ler Questões do Coração. Esse livro é um romance, eu não tenho certeza sobre o que é, porque como eu já falei algumas vezes, eu não gosto de ler Sinopse, mas é um romance da Emily Giffin, então eu tenho quase certeza que eu vou adorar. O segundo livro que eu peguei foi A Grande Rainha das Brumas de Avalon. É o segundo livro, eu tenho os quatro livros da série, eu só li o primeiro até agora, e eu não gostei tanto assim do primeiro, eu li em janeiro do ano passado, então já faz tipo um ano. Eu gostei muito da história, mas eu achei a narrativa muito devagar, mas mesmo assim eu decidi colocar nessa lista, porque eu quero muito terminar essa série, eu fiquei muito curiosa, sempre tive muita curiosidade em ler o primeiro diálogo. O terceiro livro que eu escolhi foi O Mensageiro, do Marcos Sousa Kizuzaki. Esse livro ficou 2014 inteiro, me encarando assim, daí se eu trovar e ler logo, ler de uma vez. Eu e a Menina Que Roubava Livros, no comecinho do ano passado, foi o meu livro favorito do ano, eu vou fazer um vídeo depois de favoritos, vocês vão ver. E eu tenho muita vontade de ler o Mensageiro, eu já vou falar muito bem desse livro, só que eu tenho medo, porque eu gostei muito de Menina Que Roubava Livros, e eu tenho essa imagem toda do Marcos, e daí eu acho que eu posso acabar lendo e não gostar, e daí vai estragar tudo, mas eu vou ler, eu comprei, e eu não vou me decepcionar, eu espero. O quarto livro que eu escolhi foi o Marcos Súbita, da J.K. Rowling. Eu já comecei a ler esse livro, eu li até a página 104 ou 105, eu não sei o marcador que tá ali no meio. Eu não gostei até essa página, foi tipo muito arraçado, eu me obriguei a ler, só por causa que era da J.K. Só que, assim, a gente já fez a tag em Confissões de Bibliófilo, eu falei que eu não tinha conseguido terminar esse livro, e um monte de gente comentou que o livro fica muito melhor, que vale muito a pena insistir na leitura, e eu quero muito ler porque é da J.K., eu ainda não comprei a chamada do Cuco, eu quero ler todos os livros dela, então eu pretendo ler até o final e dizer pra vocês o que eu achei de verdade. O quinto livro é Sábado à Noite 2, da Babi Dewitt. Eu tenho esse livro autografado, olha que linda, ela veio pra Floripa e eu fui no lançamento. Eu já li o primeiro livro, eu tenho o livro na versão independente ainda, também autografado, eu comprei na Bienal de sei lá quando. Eu não gostei muito do livro, tudo bem que era uma época bem diferente pra ela, ela tava na versão independente, então talvez a versão de editora seja um pouco melhor. Eu achei que o livro tinha muita cara de Confick ainda, só que ela é uma autora nacional, ela é muito fofa, eu vejo os vídeos dela de vez em quando, e ela é muito querida, gente. Então eu decidi ler Sábado à Noite 2, porque não é que eu não gostei de Sábado à Noite 1, eu não gostei tanto assim, eu espero realmente gostar de Sábado à Noite 2. Eu já perdi a conta, mas eu acho que é o sexto livro que eu quero ler esse ano. É Só Logo Por Você, do Federico Mocchia Mocchia Móguila. Eu já comecei a ler esse livro também, eu li ele no avião quando eu tava fazendo minha viagem, eu fui até a página 19, tá aqui o tiquetezinho do avião que eu usei pra marcar ainda. E não, nem quando eu gostei, é só porque eu li no avião e depois começaram a acontecer várias coisas na viagem, daí eu acabei pegando outro livro e nunca terminei. Só que eu já ouvi falar muito bem dele, e eu quero muito ler os livros dele, é um romancezinho, parece muito bom, muito fofo. Então eu pretendo começar de novo, porque eu já não lembro mais nada. Eu só lembro que eles estavam no avião, e daí a mulher que tava com medo do avião cair, eu tava tipo, meu Deus, devia estar lendo isso enquanto eu tô dentro de um avião. Outro livro que eu pretendo ler, e eu já não sei mais o número, é o Concorrente de Stephen King. Eu nunca li nenhum livro de Stephen King, eu tenho alguns por causa da minha mãe, e esse foi o livro que ela me recomendou. Eu contei sobre Jogos do Horácio, porque ela ficou tipo, nossa, bem parecido com o Concorrente, ela falou as diferenças e tal. Me contou que é um cara que ele vai pro reality show pra salvar a família dele, eu acho, e daí ele é perseguido, então tem que ele matar ele dentro desse reality show e tal. Parece uma história muito boa, ela foi me contando enquanto ela lia, ela tava tão empolgada, ela ficava falando tipo, ai meu Deus, tá acontecendo isso, e o livro é muito bom e tal. E eu tô muito curiosa pra ler, eu só não lia até hoje, porque eu tenho um pouco de medo do Second King, porque ele escreve terror, e um pouco de medo de terror, mas eu definitivamente quero ler ele em 2015, porque a história parece muito boa. Outro livro que eu não comecei, mas eu pretendo terminar em 2015, é As Esganadas, do Gil Soares. Esse livro eu comecei numa viagem também, eu li tipo umas 10 páginas, mas a minha mãe tava junto, e eu tinha mais um livro na bolsa. Ela tava tipo, ai, não aguento mais esperar, porque a gente tava falando de alguma coisa. Ela me pediu o livro, e aí eu nunca mais terminei. Todo mundo elogia muito os livros do Gil, então eu fiquei bastante curiosa pra ler As Esganadas, e eu acabei comprando pra minha mãe. E eu realmente acho que ela nunca terminou de ler. Agora o livro que entrou pra lista do ano passado, se eu não me engano, e eu não li, foi A Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Eu ganhei a primeira temporada do meu pai de aniversário há uns 3 anos, eu acho, e eu fico rolando pra ler, porque ela ainda não terminou a série, eu acho. Só que eu tava indo de fazer no meu filme 4, e eu lembro perfeitamente da história, e eu gosto muito da escrita e das histórias da Paula Pimenta. Então eu achei que não tem problema começar a série e acabar terminando depois. E o último, mas não menos importante, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu também comecei a ler esse livro, eu fui até a página 26, eu comecei a ler um dia que eu precisava... Eu comecei a ler um dia antes de dormir, e depois eu meio que acabei esquecendo esse livro, o que é muito irônico, porque eu passei anos procurando esse livro. Anos, eu queria muito ler A Revolução dos Bichos, então eu pretendo recomeçar ele e terminar ele logo. Na verdade eu pretendo fazer isso o mais rápido possível, provavelmente não esse mês, porque eu tô com muita coisa pra ler, mas o mais rápido possível. Esse é o segundo vídeo seguido, que eu tenho que gravar de novo depois, porque eu esqueci de gravar alguma coisa no vídeo. Dessa vez eu só percebi, tipo, várias horas depois de gravar, então eu até vim pra outra cidade depois disso. Aí só eu esqueci de mostrar os dois últimos livros, eu fiquei nessa e já perdi a conta e só mostrei 10, porque é muita inteligência pra uma pessoa só. O penúltimo livro que eu separei pra ler em 2015 foi O Circo da Noite, da Erin Morgenstainer. Eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro depois que eu vi a resenha da Estela aqui. Ela falou muito bem do livro, eu fiquei morrendo de vontade, eu ainda não li porque eu fui colocando outras coisas na frente, mas eu com certeza pretendo ler em 2015. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, quase ganhou uma das TBI agora dos últimos meses, acho que foi de novembro a dezembro, que é Gregor, o primeiro livro da trilogia da Susanne Collins, O Guerreiro da Superfície. A Susanne, como eu acho que a maioria de vocês deve saber, é autora de Jogos Vorazes, eu amei a trilogia, então eu tô muito ansiosa pra ler Gregor, eu tô com a expectativa lá em cima e é por isso que eu ainda não li. Então eu pretendo ler agora em 2015, quem sabe completar toda a trilogia ainda esse ano. E é isso, gente, eu tô muito triste porque eu vou ter que fazer todo o final de novo e pela primeira vez na vida eu tinha conseguido fazer todo o final numa tacada só. Eu sempre tenho que ficar editando depois porque eu me babaco e perco as coisas. E tinha sido um momento épico pra mim, mas agora eu vou fazer de novo e eu vou conseguir de primeira de novo. Mentira, eu não vou não. Espero que esse vídeo tenha ficado melhor que o do ano passado, apesar de eu ter que gravar duas vezes, né, ter que fazer o vídeo em duas partes, porque eu sou muito ante. Se você gostou do vídeo, clique em gostei ali embaixo, porque ajuda muito na divulgação. E não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, pra receber os outros vídeos. As redes sociais estão ali no box de descrição, no Twitter e no Facebook pra vocês seguirem. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!